De fato que vai. Hoje ele pode ter a força do Diretório Jornal de Curitiba, mas amanhã pode não ter. Vai depender primeiro da convenção. A briga será na convenção municipal. Nós vamos aos nossos comerciais e já voltamos, que estamos recebendo nesse instante, aqui no nosso auditório, no nosso estúdio, o líder Luiz Carlos Prestes. Nós já voltamos. Jovem, você que completa 18 anos neste ano, compareça até 30 de junho numa junta do Serviço Militar próxima de sua residência ou num órgão alistador da Marinha ou da Aeronáutica, levando a certidão de nascimento e duas fotos 3x4. Serviço Militar, a segurança do Brasil em nossas mãos. ...deirantes a caminho da Copa. Nesta quarta, 10 da noite, mais um teste para a nossa seleção. Brasil e Colômbia, ao vivo de Bogotá. O técnico Heparisto Macedo começa a definir sua equipe principal para as eliminatórias. Com essa rapaziada boa de bola e mais os craques que estão na Itália, nosso futebol vai chegar lá. Brasil e Colômbia, direto de Bogotá. Cobertura total com Luciano do Vale, Juarei Soares e Gilson Ribeiro. Nesta quarta, 10 da noite. Bandeirantes! Primeiro, eu quero agradecer ao companheiro Ari Soares a sessão de uma boa parte do tempo que ele tem a partir de agora dentro do seu programa com o Antão Policial e, inclusive, a participação dele aqui conosco. Segundo, eu quero dizer, segundo eu quero dizer da nossa honra, nossa alegria, nossa satisfação de entrevistar Luiz Carlos Prestes, uma das figuras dessa república que marcam a nossa história. Uma das figuras deste país que eu classifico assim, um dos poucos homens autênticos desta nação nos últimos 50 anos. Desde 22 até agora, sofrendo, caminhando, sempre o mesmo. Eu quero dizer também que... Não, vamos começar logo a entrevista, não é, Prestes? Vamos começar logo a entrevista. Tantos anos caminhando, Prestes, tantos anos enfrentando tudo. Esta abertura que esta nação vive hoje é o seu sonho? Permita-me que, pelo menos, uma palavra de saudação ao povo de Curitiba e ao povo do Paraná. Para mim, é uma grande satisfação. Agradeço a esta estação de televisão, essa oportunidade de poder diretamente falar ao povo de Curitiba e do Paraná. Quanto a responder, não é absolutamente o que aspirávamos e o que aspiramos. Sou conhecido como um comunista. A minha opinião, já firmada em 75, uma conferência dos partidos comunistas da América Latina em Havana, é que o capitalismo já não resolve nenhum grande problema dos nossos países, de toda a América Latina. Nem o problema da terra, o problema da fome, o problema da instrução pública, o problema da saúde pública. Nenhum desses problemas já pode mais ser resolvido dentro do regime capitalista. É necessário um outro regime, efetivamente livre da exploração do homem pelo homem. O companheiro Lula, depois que dirigiu três greves econômicas, em 78, 79 e 80, embora ele não tenha ainda uma ideologia do proletariado, ele formulou a aspiração realmente da classe operária hoje no Brasil. Ele disse, depois de dirigir três greves econômicas, não basta aumentar salário, precisa mudar o regime. É possível que ele já tenha até esquecido isso, mas naquela época ele formulou assim. De maneira que não é essa pretensa democracia. Eu penso que com a eleição direta do senhor Tancredo, não foi conquistada nem a democracia, nem foi desaparecer o militarismo, porque o poder militar está aí tão forte como antes, nem temos uma nova república. Eu tenho dito mesmo aos trabalhadores que essa nova república já nasceu velha. particularmente com esse ridículo aumento do salário mínimo. O senhor Tancredo mesmo, respondendo a um líder operário, ele dizia, não, a defasagem do salário mínimo não é possível terminar com ela, porque para isso seria necessário aumentar o salário mínimo para 800 mil cruzeiros. Isso não é possível porque os patrões não poderiam pagar. Isso foram palavras do senhor Tancredo, quer dizer, ele reconhecia que a defasagem do salário mínimo é tremenda. São 65%, mais de 65% do que era o salário mínimo em 40, em 1940. O salário real está defasado de 65%. Em comparação com 84%, está defasado de 36%, pelo menos. De maneira que o salário mínimo vai ser muito maior. Isso é um salário humilhante. Um homem dificilmente pode viver com isso, porque nós sabemos o que é o aluguel de casa. Este ano, por exemplo, os contratos que terminaram este ano tiveram um aumento de 160%, aumento do aluguel de casa. Hoje está atingindo já as camadas médias. Numerosas famílias, a camadas médias, a pequena burguesia urbana, estão deixando os seus lares e vão viver com outras famílias, na mesma casa, duas, três famílias, para poderem pagar o aluguel de casa. De maneira que esse salário mínimo revela que a nova república ainda tem muito da velha. Senhor Luiz Carlos Prestes, sou filho de Santo Ângelo, filho do Cabo Vasconcelos, de Catuípe, de Chorão. Meus familiares moram em Tenente Portela. Ele sabe bem de quem se trata esse cidadão e tem muito próximo do falecido Tenente Paiva. O senhor acaba de fazer uma declaração de que o capitalismo não resolve. Por outro lado, o Cardial Assibispo de São Paulo fez uma declaração há pouco tempo dizendo que o capitalismo selvagem não resolve. E o comunismo também não encontra uma solução. Será que, ainda dentro do seu assunto, o comunismo tem uma solução para esse problema que está aí? Eu penso que a prática da vida, a prática da história, está mostrando que tem. Mesmo aqui na nossa América, na América Latina. Eu me referi ao problema da instrução, problema da saúde pública. Por que não examinamos um país socialista como Cuba? Cuba socialista já resolveu esse problema. Nos primeiros anos, no primeiro, segundo ano, em dois anos, a Revolução Cubana acabou com todas as principais chagas do capitalismo que existiam em Cuba. Que era o analfabetismo, foi terminado, um ano. A prostituição, porque a mulher cubana era a prostituta para os turistas americanos. E a mendicância, porque o trabalhador cubano, o cortador de cana, trabalhava três, quatro, cinco meses no máximo. Nos outros meses não tinha salário. Ia pedir esmola no aeroporto para os turistas americanos. Isso foi acabado. E com 15 anos de Revolução, resolveu esses dois problemas fundamentais para qualquer povo, que é a instrução pública e a saúde pública. Nos países capitalistas, os recursos fundamentais da nação, o orçamento anual de cada país, são levados para as forças armadas. Milhões e milhões. Recentemente, o senhor Figueiredo abriu um crédito de 680 bilhões de cruzeiros para organizar o quinto exército. Lá está o general Medeiros, na Amazônia, organizando, já tem quatro. Mais um exército, são mais 10, 12, 15 generais. A outra parte é para a polícia. A outra parte é para a burocracia. A outra parte é para a mordomia. O que resta para a instrução pública, em geral, nos países? Em toda a América Latina, 3%. 2, 3, 4%. A saúde pública é a mesma coisa. O que acontece? Qual é o resultado disso? Em Cuba, duvido que encontrem uma criança entre 7 e 14 anos que não esteja na escola. está fazendo curso de 9 anos, porque o orçamento estatal para a instrução pública assegura que o governo pode dar, além de comida, roupa, livros, material escolar, é tudo fornecido para o Estado. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu vivo, eu conheço numerosas famílias operárias que podem se apoiar na instrução pública. Mas os pais não podem comprar os livros. Estão cada vez mais caros. Material escolar. O próprio fardamento, se tem um pequeno fardamento, também tem dificuldade. Sem a ajuda do Estado, a criança não pode ir para a escola. Além disso, a maior parte delas, das favelas, da população mais pobre, a criança vai para a escola para comer a merenda, porque sai de casa sem tomar um café preto. Eu vivi na clandestinidade, eu vivi junto a famílias pobres e vivia com uma criança. É evidente que uma criança assim tem que repetir 2, 3 anos, 3 vezes, 4 vezes, o primeiro ano do primário. E não passa no primeiro ano do primário. Porque a população, o povo diz, saco vazio não fica de pé. Em Cuba, a instrução pública está garantida para o povo. Eu, por exemplo, há pouco tempo, eu fui a Nicarágua, passei pelo Panamá. Quando cheguei no aeroporto do Panamá, um bando de crianças me assalta. Meninos de 8, 12, 14 anos, todos querendo engraxar meus sapatos. Deviam estar na escola, mas estão engraxando sapatos. E quanto à saúde pública, eu dou apenas um dado. A mortalidade infantil. Porque todas essas doenças que têm aparecido na infância, tudo isso é fome. Em geral, para crianças pequenas, é fome. A mortalidade infantil na capital de São Paulo. Pelo menos em 79, que é o último dado que eu conheço, que é seguro. 97, quer dizer, de mil crianças que nasciam vivas, 97 morriam antes de completar o primeiro ano de vida. Em Recife, chega a 250. No Ceará, chega a 300. Qual é a mortalidade infantil em Cuba? Em 1980. Foi a última vez que eu estive lá e pude examinar esse assunto e verificar que era exata a informação. São 15. A mortalidade infantil atinge a 15. Isso é a média da ilha. Porque há povoados que é menor do que 15, a mortalidade infantil. Mas nem que é o socialismo que é o primeiro passo para alcançar o comunismo. Porque o comunismo é a etapa superior do socialismo. Na primeira etapa, que é a etapa socialista, pelo menos esses problemas já estão resolvidos. Muito bem. Líder político Luiz Carlos Prez. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor. E fazer um pedido ao senhor. O senhor que está sempre nessa caminhada, pedindo, pregando a sua doutrina. O senhor falou agora há pouco na Nova República, que é a velha república, efetivamente. A Nova República, estão falando tanto, é a velha república. Os homens são os mesmos da velha república. Mas nós vamos pedir ao senhor, agora, nesse final, assim, de luta que a gente tem pela vida, nesse início da Nova República, o senhor, com a sua experiência, com o seu pensamento, com tudo que o senhor tem para dar ainda ao Brasil. O senhor não vai ajudar para que venha efetivamente uma Nova República, com abertura, com legalização de todos os partidos políticos. O senhor teria condições de ajudar, não só o Paraná, mas o Brasil ainda, sobre isso, líder político Luiz Carlos Prez. Essa é a minha luta. É o que eu estou fazendo. Eu hoje estou desligado do Partido Comunista. Desde maio de 79, eu me afastei do Comitê Central, porque não concordava com a orientação política por eles adotados. Durante 10 anos, eu conciliei, na esperança de manter a unidade e ganhar alguns para as posições revolucionárias que eu defendo. O que eu considero posição revolucionária. Enquanto que a maioria esmagadora do Comitê Central está com uma posição que eu considero oportunista de direita. De maneira que, depois de 10 anos, já tendo examinado do ponto de vista autocrítico o último congresso do nosso partido, que foi em 67, eu propus que toasse uma outra orientação. Negaram, eu então me afastei do Comitê Central. Mas é que hoje eu sou um homem independente, não tenho ligação com nenhum partido. Nem burguês, nem partido que se diga de esquerda. Eu acho que não são de esquerda, mas que se dizem de esquerda. Que é o PCB, o PCdoB e o MR8. São os três que apoiaram a candidatura do Sr. Tancredo à presidência da República pelo colégio eleitoral. Mas o que é que eu faço? Eu acho que para baixar para uma situação revolucionária no Brasil, é indispensável que exista em nosso país democracia para as massas. Porque a democracia no Brasil sempre foi para uma elite. O povo não conhece democracia. A polícia entra na casa de qualquer popular, sem mandato judiciário, invade as casas, faz o que bem entende. O senhor me permita, no Paraná está acontecendo um fato engraçado. Eles estão em greve, os policiais aqui, e agora só estão entrando nas casas com mandato judicial. Então, antes disso. Quer dizer, pelo menos isso já existe. Continua a greve, a greve cumpre a lei. Continua a greve. De maneira que, mas é assim, isso eu vejo lá no Rio de Janeiro, em São Paulo e em toda parte, o povo nunca conheceu democracia. A democracia é para uma elite. No campo, no interior, é pior ainda. Porque não há nem garantia de vida. Porque o camponês, o trabalhador do campo, não tem para quem apelar. O promotor, o delegado de polícia, o juiz, são todos da família dos fazendeiros, do maior proprietário, que tem o monopólio da terra naquela região. De maneira que essa é a situação concreta em nosso país. Então, é necessário a democracia. Muita gente pensa que, quando houve a Revolução de 1917, do proletariado russo, que a Rússia é um país tremendamente reacionário. Contrário. Naquele momento, a Rússia era o país mais democrático da Europa. Porque havia saído da guerra, já tinha abandonado a guerra, os camponeses, os soldados já tinham voltado para o campo, e os outros países da Europa ainda estavam em estado de guerra. A Alemanha, a França, a Inglaterra, só cessou esse estado de guerra com o armistício de um ano depois, em 1918. O armistício foi em 1918. Mas nem que a Rússia era um país mais democrático. De tal maneira, que os bolcheviques, que os delegados, os propagandistas do partido, entravam nos quartéis para falar aos soldados. Imagina quando nós chegávamos nisso aqui. Ainda não estamos muito longe disso. De maneira que é isso que precisamos, democracia para o povo. E eu estou lutando por isso. Agora, por exemplo, eu falo muito, fundar um partido. Aí queremos a nova república, de fato. Aí sim, porque será o povo democrático, a classe operária. No dia que ela conquistar um mínimo de democracia, a primeira coisa, que ela acaba com esse salário mínimo de fome. A segunda, é essa estrutura sindical, de subordinação do movimento sindical, ao Estado, ao Ministério do Trabalho. Então, nessa situação, ela já pode chamar os seus aliados fundamentais, porque a classe operária sozinha não faz a revolução. A revolução socialista, ela precisa ter apoio das massas. Os aliados fundamentais são o camponês e a pequena burguesia urbana. E forma, então, o bloco revolucionário. Antilatifundiário, que são os nossos inimigos. Acabar com o latifúndio, acabar com o monopólio da terra. Antimperialista, que é a pressão externa, a submissão ao imperialismo. E antimonopolista, porque os monopólios estão incrustados na economia brasileira. Então, vai ser uma revolução que já golpeia o monopólio, porque nacionaliza o monopólio. Que nacionaliza a terra, que tira a terra do latifundiário, e que tem uma posição independente frente ao imperialismo. Esse governo ainda não é socialista, propriamente. Mas já não é capitalista, porque golpeou o capitalismo no que ele tem de essencial, que é o monopólio. E abre caminho para o socialismo. Essa é a estratégia. E é para isso que eu estou, o meu trabalho, utilizando a única arma que eu disponho, que é a voz, que é a garganta, porque eu não tenho um jornal, não tenho um órgão de imprensa. Muitas vezes, algumas TVs já me convidaram. Há pouco tempo, pela primeira vez, eu falei num canal nacional, que foi na Manchete, uma entrevista que eu dei à Manchete. agradeço ao Sr. Bloch, que com todo o seu anticomunismo, que todo o seu antissovietismo, me permitiu que eu falasse na TV. De maneira que eu estou nessa obra, usando essa arma única que disponho, colocando um tijolo em uma coisa do futuro. Eu já estou muito idoso, é possível que eu não alcance esse futuro. Mas o meu tijolinho está sendo colocado nessa obra que virá. Sr. Carlos Prestes, antes de mais nada, a minha admiração ao Prestes, líder da coluna Prestes 22, e também ao Prestes, o homem político tem sido coerente, e tem sofrido na carne, realmente, a coerência pelas suas ideias. Agora, evidentemente, política e filosoficamente, eu discordo dessas ideias. Uma delas, em princípio, é quando o Sr. apresenta Cuba como exemplo de um país socialista que realmente resolveu os problemas da humanidade. Eu sou cristão. Então, para nós cristãos, o homem não é apenas uma peça do sistema de produção. O homem é composto do corpo físico e do corpo espiritual. E, realmente, os regimes marxistas sequer resolveram os problemas econômicos fundamentais do homem e, tampouco, renegam e sempre renegaram os problemas espirituais. Nós acreditamos, por exemplo, no pluralismo partidário, na democracia burguesa com a liberdade de ir e vir. Nós não aceitamos absolutamente o muro de Berlim. Nós não aceitamos os gulags. Eu perguntaria ao senhor, o senhor acredita, realmente, que o comunismo hoje, ou o socialismo que é praticado hoje na União Soviética, nos países socialistas, é aquele socialismo, é aquele comunismo que o senhor idealizou, que o senhor imaginou? Eu lhe respondo da seguinte maneira. Eu não idealizei nenhum socialismo. Marx, eu perguntava a Marx, o que vai ser o socialismo? Ele dizia, não sei, não posso dizer. O mal do intelectual brasileiro é esse, é que ele idealiza um socialismo. Um socialismo tirado da cachola dele. E, como esse socialismo não coincide com o socialismo real, ele, então, combate o socialismo real. O socialismo real surgiu de um país capitalista, não é? E não se muda a sociedade da noite para o dia. A cabeça dos homens é a última coisa que muda. Na União Soviética mudou a estrutura social. Quanto à liberdade, a democracia soviética é muito mais forte, muito mais democrática do que de qualquer país capitalista. A eleição na União Soviética, eu vou me permitir terminar, a eleição na União Soviética, dizem que não há eleição. O voto não é obrigatório, mas o povo vai votar. Por quê? Porque quem escolhe os candidatos não é essa camisa de força que são os partidos políticos. Quem é que escolhe candidatos e faz a lista de candidatos numa eleição democrática ou num país burguês? É a direção do partido. Sim, eles é que escolhem os candidatos e levam para a convenção e são aprovados. Essa lista tem alguma coisa a ver com a composição social? Porque na composição social, o número de operários, de trabalhadores, é muito maior do que a de capitalistas. Mas a lista é toda de capitalistas, não é de operários. Nesse parlamento nosso que está aí, quantos operários existem lá? Quatro. São quatro operários que estão no parlamento. Quer dizer, então, na União Soviética, quem escolhe os candidatos são as organizações de massa. O país está dividido em distritos eleitorais, que mais ou menos 100 mil votos cada um, e nesse distrito reúnem-se os sindicatos, as organizações de mulheres, de jovens, as diversas organizações populares e escolhem os candidatos. E cada eleitor, fazem a lista de candidatos, cada eleitor tem o direito de riscar o nome que se quiser, se quiser de toda a lista e substituir por outros. Compreende? É isso. Então é muito mais democrático do que a eleição aqui no Brasil. E comparecem as urnas, sem o voto deixar de ser obrigatório, comparecem 99 e tanto por cento. Por quê? Porque essas organizações mobilizam massa, levam as urnas, porque elas também têm o direito de todo aquele parlamentar, todo aquele eleito, que não cumprir o programa com que foi eleito, vai ser substituído imediatamente pelas organizações de massa por outro. Perde o mandato, perde o seu mandato. Isso é falta de liberdade? Se isso é falta de liberdade, eu não sei. Agora, liberdade de imprensa é total. Há toda liberdade de imprensa. O que pegam os seus jornais como a Pravda ou a Nis de Esveste? A Pravda é um órgão do partido. A Esveste é um órgão do Estado. Os verdadeiros jornais estão nas pequenas cidades, nas fábricas. Não há uma instituição soviética que não tenha um jornal que for profundamente crítico. Eu nunca vi numa sociedade capitalista um operário poder falar com o diretor da fábrica como fala o operário soviético. Por quê? Porque o diretor da fábrica é um operário como ele. Ele pode falar com esse diretor nomeado pelo governo, mas é um operário como ele. Mas é uma negação. É justamente o contrário. O que os senhores fazem é querer enganar as massas porque não vão à União Soviética. Na medida que fossem, faziam com aquele major que foi secretário de Segurança em São Paulo, com o nome dele. Evaldo, Edivaldo, coisa parecida. Ele foi secretário da Segurança. Ele esteve lá na União Soviética. E o que é que ele disse quando chegou? Ele verificou que na União Soviética não há inflação. Erasmo Dias. Erasmo Dias. Não há inflação. Isso é o Erasmo Dias que disse. Na União Soviética o preço da passagem do metrô é hoje o mesmo de quando correu o primeiro trem em abril de 1935. Eu passei agora oito anos e meio na União Soviética. nenhum preço de produto de consumo aumentou. Nenhum. E agora, depois de quatro anos fora, eu voltei lá, é a mesma coisa. Até produtos importados. Banana, laranja, que a União Soviética não produz, importa, o preço está fixado pelo Estado. Eu vou fazer uma atividade no parlamento. Eu faria uma pergunta histórica e direta. No comitê central do Partido Comunista da União Soviética, na época de Lenin, quantos realmente trabalhadores, quantos trabalhadores havia nesse comitê central? Na realidade, não havia uma maioria de representantes da pequena burguesia que normalmente, depois da tomada do poder, assumem uma posição vagoardista em nome do proletariado e na realidade ocupam todos os postos da nomenclatura. E esse fenômeno não continua ocorrendo hoje ainda. o comitê central de um partido comunista. O que é o comitê central de um partido comunista? É a intelectualidade marxista. Muito operário que chegou realmente a conhecer bem o marxismo e que subiu para o comitê central. E havia também intelectuais. E eram intelectuais de grande valor. Zerginsky, que foi presidente da República. Não, não. Tinha um grande número de operários também no comitê central, mas que tinham se transformado em intelectuais operários. ou intelectuais de origem operária. Porque para ser membro do comitê central precisa ser conhecedor do marxismo e da realidade objetiva do país em que se vive. O mal do nosso comitê central é que é um comitê central de ignorantes, desse PCB. De ignorantes nesse duplo sentido. Não conhece a realidade brasileira e não conhece o marxismo. Isso é que é o fundamento. Senhor Luiz Carlos Prestes, vamos objetivamente a nossa, aproveitar bastante a presença do senhor aqui. O senhor seria candidato. Não, o meu tempo pode ir embora. não tem problema não. O senhor seria candidato novamente, como aconteceu em 1946, a deputado federal, o assinador da república, pelo hoje Rio de Janeiro? Eu seria candidato se houvesse uma constituinte ou a constituinte que fosse efetivamente independente e soberana. E eu acho que isso não vai ser possível enquanto todo esse lixo fascista estiver em vigor. a começar pela salvaguarda das constitucionais. O senhor sabe que o general Geisel, quando revogou o ato 5, incluiu na constituição, porque essa constituição foi elaborada por eles, pelos generais. É uma colcha de retalhos com emendas deles. E otorgada mesmo por eles, por aquela comissão, aquela junta revolucionária, quando o general Costa e Silva adoeceu, eles tomaram conta do poder e autorizar, otorgaram essa constituição. De maneira que essas salvaguardas são uma ameaça para todos nós. Ninguém fala dessas salvaguardas. Para decretar estado de sítio, para consultar o parlamento. Mas para assinar e decretar estado de emergência, não precisa consultar. Porque então é de surpresa. Quer dizer, basta assinatura do presidente da república até decretar estado de emergência. O que é estado de emergência? É o mesmo estado de sítio. A invulabilidade do lar desaparece, os direitos civis todos, a censura, a imprensa, a volta. Isso é uma surpresa. Eu não teria nenhuma ilusão que antes do presidente assinar, eu já estou preso. É evidente. Mas eu insisto. Essa é a salvaguarda. Eu insisto exatamente por isso e até para garantir uma constituinte bem mais liberal. Precisa elaborar, precisa eliminar toda essa legislação. Além do salvaguarda, nós temos a lei de segurança, a lei contra as greves, que não é lei de greve, é lei contra as greves. A lei Falcão. E a lei de imprensa. A lei de partidos políticos. Tudo isso entrava e dificulta, não se terá uma Assembleia Constituinte soberana e independente. Mas nem que eu não pretendo ser candidato. nós estamos pedindo a sua participação na vida política e pública do país para ajudar essa nova república para fazer tudo isso que nós almejamos, principalmente o jovem. Eu quero uma mensagem do senhor ao jovem do Paraná. O senhor sabe que na Constituição de 1946, que eu participei, constituinte eleita 2 de novembro de 1945, 2 de dezembro de 1945, nós tínhamos uma bancada de 15, 14 deputados e eu que era senador. Numa Assembleia de 300 e tantos, quase 400. Mas nem que não conseguimos nada. Quando eu fiz um discurso defendendo a reforma agrária, um deputado, posso dizer o nome dele, o senhor Aliomar Balheiro, deputado pela Bahia, veio à frente da tribuna, eu já tinha falado uma hora e tanto, e ele disse, senhor, você não vê que está perdendo tempo? Nós aqui somos todos o filho e o genro de fazendeiro. Isso é assim mesmo. Quer dizer, classificou o que é. E essa constituinte vai ser a mesma coisa, ou pior, porque as condições hoje são piores do que em 45. Em 45? A mocidade está aí presente. Sim, eu digo por parte do Estado. E a mocidade está presente, está atenta para isso. Não é só a mocidade, é a classe operária também. Porque as cabeças estão evoluindo muito mais rapidamente do que os estadistas desse regime. Compreende? Só que se cuide. Estão pensando muito mais. Essas lutas que se iniciam agora, isso é o começo de coisas muito mais sérias. Porque nenhum povo se deixa matar de fome sem lutar. e o nosso povo vai lutar. É permitido agora a organização de todas as correntes políticas. O senhor defende realmente aquela condição que os comunistas devem assumir a sua postura, a sua posição e lutar defendendo as ideias marxistas-leninistas publicamente, abertamente, ou que eles devem continuar no processo de militância dupla em outros partidos? O que é que eu estou fazendo aqui? Não é defender justamente isso? As ideias comunistas? Eu acho que... Não pretende aceitar a legalidade. Os senhores pouca... Agora, esses partidos, nenhum deles defende a solução comunista. Eles são todos partidos que estão a reboque da burguesia. Todos eles apoiaram cegamente a candidatura Tancredo, eleito por um colégio eleitoral que é uma instituição espúria e ilegítima, como disse o senhor Ulício Guimarães, e que depois foi aceitar essa mesma instituição. Bastou a primeira derrota, quando aquela emenda do deputado Dante de Oliveira foi derrotada, logo os liberais brasileiros deram as costas ao povo e foram conciliar com a ditadura. O único partido que continuou lutando pela eleição direta foi o PT do Lula. Foi o único que continuou lutando. Mas os outros todos deram as costas ao povo e foram conciliar e depois foram participar do colégio eleitoral. E querem impingir para o povo que essa eleição trouxe democracia, acabou com o militarismo e trouxe uma república nova. Tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. Quer dizer, não há nem democracia, nem o militarismo terminou, porque o poder militar está aí. É o mesmo. Qual foi o general que foi afastado? Nenhum. Afastou-se espontaneamente o general Newton, aquele de Cruz, que o povo lá diz Cruz credo, né? Porque foi o homem lá de Brasília. É candidato agora. É candidato agora, é deputado federal. maneira que... Mas o poder militar está aí, senhores. Quem governa o Brasil de 64 para cá é o poder militar. É a única força organizada no Brasil que tem quatro exércitos, está organizando o quinto, tem marinha, tem aeronáutico, tem paracadista, tem polícia militar. Eles tutelam os poderes do Estado. O senhor Figueiredo foi à África, estava na Nigéria e dizia que favorava o voto direto para a eleição do presidente da República. Chegou aqui no Brasil, teve que dizer o contrário. Quando ele fez aquele discurso apresentando a emenda constitucional que ele depois retirou, aquela emenda... Emenda no 100. É, a emenda no 100. O que é que ele disse? Ele fez um discurso e disse, os comentaristas políticos comentaram esse discurso, em que ele diz, o mais que eu pude conseguir ou que posso conseguir são eleições diretas em 88. Ora, ele é presidente da República, no regime presidencialista, é um ditador absoluto, sabe o que é o presidencialismo, o que é o presidente da República, não é o presidente. Então, tinha alguém por trás dele. O Carlos Castelo Branco, o Vilas Boas Correia, nos comentários dele no jornal do Brasil, disseram isso. Então, tem uma outra força por trás dele. Eles não têm coragem de dizer qual é essa força. Eu digo, é o poder militar. É esse que é o... que a força que está por trás está aí viva, continua vivinha, ainda tem o DOI-CODE em reserva, preparado para entrar em ação em qualquer momento. que ninguém eliminou e ninguém acabou com o DOI-CODE. Toda essa gente do DOI-CODE está aí viva. A última pergunta é a tua. Eu gostaria de saber do senhor Luiz Carlos Prestes, diante de todo esse entulho que a gente sabe, aliás, eu acredito que o senhor não tenha dito sequer mencionado uma coisa que não tenha acontecido e que não seja verdadeira. Todos nós, jovens ou velhos, somos testemunidos. Isso aí? Eu gostaria de saber se com este princípio de abertura, oportunidade em que as esquerdas vão ter para estruturar as suas organizações políticas. Se o senhor vê, eu volto na mesma pergunta, se o senhor vê possibilidade de estruturar um Estado socialista, como disse o senhor, a caminho do comunismo. Não, atualmente não há uma situação revolucionária, não há um mínimo de democracia para as massas. Sem isso, não pode haver uma situação revolucionária. A situação é revolucionária quando a democracia já alcançou as grandes massas e elas podem atuar com uma certa relativa à liberdade. Mas não há essa situação aqui no Brasil, está muito longe disso ainda. E não temos hoje o maior mal, a maior debilidade para o povo brasileiro hoje é a falta de um partido revolucionário. Porque esses três partidos de esquerda e outros que existem mais por aí, mas hoje eu me refiro a esses três porque os três apoiaram a candidatura do senhor Tancredo e do senhor Sarney. De maneira que esses três partidos de esquerda, eles estão atuando da mesma forma que os partidos burgueses. O deputado Roberto Freire chegou a dizer depois da eleição do senhor Tancredo, agora conquistamos novos espaços democráticos. Então agora o essencial é não permitir nenhum retrocesso. Para isso é apoiar o governo de olhos fechados. Ficar, fazer, qualquer pessoa que queira fazer qualquer coisa contra o governo eles chamam de golpista. É logo golpista, está ameaçando a estabilidade do governo. Quer dizer, então estão a reboque do governo, a reboque da burguesia. E chama-se traição à classe operária. Isso a mim não é nenhuma surpresa, porque a experiência histórica do movimento comunista internacional mostra que o oportunismo de direita, se não é contido, se não é barrado, ele leva três consequências nefastas. A primeira é traição à classe operária. A segunda é entendimento e expulhos com a reação. Todos eles estão se empregando. Cada qual está conseguindo emprego. não sei se os senhores leram um artigo do Paulo Francis na Folha de São Paulo em que ele disse isso justamente. Cada qual está tratando ele conseguir emprego. E depois leva o anti-sovietismo, porque eles são contra a revolução, a União Soviética é o centro da revolução mundial, eles vão acabar se chocando com a União Soviética. Por mais que eles digam que são amigos da União Soviética, eles vão acabar no anti-sovietismo. Com essas, infelizmente, chegamos ao final. Mas eu gostaria ainda de lhe dar um minuto para uma mensagem sua a quem nos ouve. Bem, eu agradeço muito e quero saudar o povo do Paraná e desejar que realmente consiga se organizar o mais possível, porque depende da organização o avanço do processo político em nosso país. O mal maior desses 21 anos foi justamente essa falta de organização dos trabalhadores. Quer dizer, a organização é a única arma do trabalhador. A organização traz o debate. O debate de ideias esclarece as mentes. Esse processo avançará rapidamente. A classe operária no Brasil tem um grande papel a exercer com seus aliados fundamentais, a que eu já me referi, para realmente poder fazer a revolução. Luiz Carlos Prestes, foi um prazer e uma honra, como eu disse no início, tê-lo aqui nesse programa. Eu entendo que democracia em qualquer país só se conquista com o debate livre, a troca de ideias, o diálogo franco e acima de tudo muita honestidade de princípios, de ações e todos participando. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Os entrevistados de amanhã do programa do Repórter serão o presidente, o candidato à presidência do PMDB Jovem, Luiz Bonaturra e o ex-senador Leite Chaves. Na sequência, o informe agroeconômico e logo após em seguida, o tempo que o Ari precisar para dizer alguma coisa sobre o plantão policial dele e mais uma vez agradecendo ao Ari a bondade que se teve da sessão deste horário para que fizéssemos tão importante entrevista aqui no Canal 6 TV Paraná. ZYB 390 Rádio e Televisão OM Limitada Canal 6 TV Paraná Curitiba VAMI VAMI Called v특 VAMI 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 付